Música Utilizei um pedaço de folha colorida com 14 de altura por 21 de largura. Eu dobrei a folha ao meio para fazer a base do cartão. Música Cortei um pedaço da folha vermelha com um tamanho de mais ou menos 6,5 por 6 para fazer um dos corações. Música Também cortei um quadrado com o mesmo tamanho da folha rosa. Música Para fazer o coração é só dobrar o pedaço de papel ao meio e depois desenhar a metade de um coração. E então recortar. Música Depois é só fazer o mesmo com o papel rosa. E para que os corações fiquem de tamanhos iguais, utilize o coração vermelho como medida. Música Música Para fazer as nuvens eu utilizei um pedaço de papel branco, dobrei ao meio e desenhei em um dos lados uma nuvem e depois cortei dessa forma para que ficassem duas nuvens iguais. Música Música E com um pedaço de papel laranja eu desenhei o cestinho do balão. Música Também utilizei algumas canetinhas para fazer os detalhes do cesto. Música Música Agora que todas as partes do balão estão recortadas é só ir colando no cartão. Música Eu cortei dois pedaços de linha para fazer a corda do balão com um tamanho mais ou menos de 8 cm. Música 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 Depois que colar tudo, o cartão já está pronto. Esta parte é opcional. Você pode fazer se você gostar de pintura. Eu diluí um pouco de tinta vermelha e um pouco de tinta rosa em água para fazer este efeito de pôr do sol atrás do balão. Espero que tenham gostado dessa ideia pessoal. Não se esqueça de curtir e compartilhar se você gostou. Obrigada pessoal. Até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!